Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Indo agora para a Capital Federal conversar com o Gustavo do Vale, ele que comenta hoje sobre as Olimpíadas, sobre as eleições na Venezuela e também sobre o rendimento do Fundo de Garantia. Olá, amigo. Chegamos ao fim de uma semana marcada sem dúvida nenhuma pelas Olimpíadas. Algumas vitórias importantes da equipe brasileira e outras derrotas inesperadas, como do vôlei feminino de ontem. E vitórias espetaculares, como a da Ana Patrícia e da Duda no vôlei de praia, que hoje, hoje à tarde, disputarão a medalha de ouro. Enfim, a presença nossa nas Olimpíadas foi muito importante, porque é um país onde não tem o menor interesse em promover possíveis atletas ao longo de suas vidas. Eu estava vendo uma reportagem do menino que ganhou a medalha de prata na Marcha Atlética. O Caio Bonfim, por sinal, o pai dele é um colega aposentado do Banco Central e que teve que fazer dívidas para fazer com que o filho pudesse treinar. Mesmo assim, é porque a mãe era treinadora dele e ele vive exclusivamente do Bolsa Atleta. Um país com uma ideia ou uma visão de esporte como o Brasil, eu acho que os meninos que estiveram nas Olimpíadas estão muito de parabéns pelo esforço que eles fizeram e ainda vão fazer até domingo. Outro fato importante é esse englobio na Venezuela, onde o presidente Lula, na minha opinião, entrou numa fria ao mandar o Celso Amorim como observador lá de uma eleição que tudo leva a crer, que foi, sem dúvida nenhuma, fraudada de forma a manter o ditador Nicolás Maduro no poder. Mas, faltando em termos econômicos, eu acho que a grande notícia de ontem foi a divulgação pelo Conselho Nacional do Fundo de Garantia de que o fundo vai distribuir o lucro, cerca de 65% do lucro obtido pelo Fundo de Garantia, que soma R$ 15,2 bilhões. Já tinha sido indicado esse valor pelo Ministério do Trabalho e foi confirmado pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia. O índice de edição, segundo a imprensa, é de 0,02693% e, segundo o UOL, para saber qual o valor que o trabalhador vai receber, basta multiplicar o índice pelo saldo que havia nas contas do fundo em 31 de dezembro de 2023. Na prática, o trabalhador deve multiplicar o saldo em conta naquele dia por esse valor. E aí, o exemplo que eles deram foi que se uma pessoa tinha R$ 1.000 de saldo do dia 31 de dezembro de 2023, vai receber R$ 26,93 acima do rendimento da poupança. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Se Deus quiser.